Galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou chegando com mais um unboxing aqui de uma carabina de pressão bem bacana que acabou de chegar nas nossas mãos aqui é a Hatsun Airtac PD tem a diferencinha, tem a PD, tem a ED que no final do vídeo eu vou explicar para vocês então bora lá para o que a carabina tem ela vem com um revestimento de polímero aqui em cima com um sobre trilho de 11mm e 20mm eu achei meio fraquinho esse polímero mas vou deixar a parte, acho que exerce essa função direitinho alça de mira ajustável botaram aqui diferente da Strike Red umas regulagens meio diferentes aqui massa de mira também fixa mas ambas com fibra ótica ela vem com essa coranha vazada bem interessante uma solerinha emborrachada emborrachada é dura tem aqui um espacinho aqui embaixo caso o cara queira retirar a tampinha para equilibrar a carabina colocar um chumbo dentro de algum peso para deixar mais balanceado isso é bom trava automática isso é bem bacana automática e manual de gatilho um muse break vamos dizer assim graudão bem caprichado e um detalhe que diferencia da Strike Red e dos outros modelos da Hatsun é a implementação do bloco de polímero aqui como vocês podem ver essa Hatsun AirTac tanto a ED quanto a PD elas são com bloco de polímero pois bem ah outro detalhe aqui ela tem um gatilho ajustável também de polímero diferente da nossa querida Strike Red que vinha com bloco de metal e a tecla do gatilho de metal que diferencia a PD da Strike Red da AED um exemplo assim a AED ela vem com revestimento estilo gama aqui no seu cano a Strike Red vinha com o cano totalmente liso o cano de de metal ali com o bloco de metal e agora a PD aqui ela vem com o bloco de metal o bloco de polímero esse revestimento aqui bom para criar folga e o musezinho ali na frente é uma carabina que não é tão cara vem com um gás de 50 e sim não de 60 kg perdão 800 FBPS ela promete 243 metros por segundo coisa que nós vamos ver ali depois no crone assim dimensão de câmera êmbolo tamanho do êmbolo tudo a mesma coisa Strike Red Rádio Sair TAC PD e tanto que a D então é o mesmo maquinário com a mesma potência o mesmo gás tudo que diferencia essa parte da frente do cano a coronha tem leves diferenciam um detalhezinho a mais no vazado um trabalhinho ali tipo um zinglinado no polímero mas em si a mesma carabina sinceramente a moda de desabafo eu acho que os modelos Spring já não tem mais o que inventar é câmera de 26 câmera de 28 câmera de 30 comprimento da câmera a Gama tentou implementar um sistema de replay meio mais ou menos eu não pude testar ainda mas quem teve ele disse que não é o bicho né eu já estou dizendo assim que não tem mais o que inventar de Spring depois da evolução da mola para o Gascon que foi um pulo enorme estabilizou né então os caras começam a fazer o seguinte tem a Strike Red bloco de metal bonitinha a gente sabe que é uma carabina que vai durar aí 30, 40 anos a HT95 que é a mesma Strike Red porém ela vem com a coronha de madeira né e agora lançaram a PD e a ED que é um exemplo assim são 4 carabinas da mesma marca com o mesmo mecanismo mesmas dimensões de câmera e tudo mais então é complicado né aí alterações mínimas de valor a não ser a HT95 que acredito eu que não seja mais nem fabricar parado que vinha na coronha de madeira mas tirando isso são 4 carabinas né 4 modelos de carabina da mesma marca da turca totalmente iguais e na minha opinião eu acredito que a Strike Red ainda é a melhor por quê? porque ela vem com um conjunto inteiro de metal não é bloco de polímero a gente sabe que a resistência do metal é muito maior eu sei que o pessoal que gosta do polímero defende essa carabina que tem não estou criticando essa aqui é muito melhor que essa aí esse modelinho da Jade na minha opinião da Nito Advanced essas outras aí que vem com o polímero chinês da CBC vamos assim que a CBC importa essa aqui é um polímero de boa qualidade acredito que seja melhor mas eu ainda sou da turma do bloco de metal que a gente vai ver na Strike Red e nos modelinhos HT125 que são com a câmera um pouquinho maior é uma carabina boa custo e benefício está valendo 999 eu já vi que você encontra no Mercado Livre até 1200 reais varia mais ou menos isso aí eu vou fazer um testezinho de velocidade que eu achei que ela ela dizem ali que ela dá 243 metros por segundo vamos ver se é real mesmo vocês conferirem no final do vídeo estou deixando a opinião sincera sobre a Ratsan Artak PD quem gostou aí senta o dedo dando like lembrando no YouTube que a gente não comercializa armas nem artigos de terceiros nosso conteúdo aqui de terceiros não restritos é apenas para entretenimento vamos lá para o nosso testezinho ali no cronógrafo está aqui a nossa Striker Edge né chuminho usado foi esse Diabolô Bass Punk não conhecia ele de 0,85 gramas 3.10 gramas e a carabina bateu 235 metros por segundo está dentro do esperado energia de 23.58 Joules né lembrando que com chumbinho mais leve um pouquinho mais qualidade que desenha um pouco a raia com certeza o resultado vai ser melhor então dá aí o resultado nosso unboxing da nossa Ratsan AirTac tchau tchau tchau